Você é o amigo, eu sei Que eu sempre sonhei E que finalmente ganhei Você vai me fazer companhia Com muita alegria Pra sempre comigo Você vai ser meu grande amigo Vai gostar de morar neste mar Tchau 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 Você é o amigo, eu sei Que eu sempre sonhei Já vi que você vai gostar De morar neste seu lar